Olá, muito bom dia! Na edição desta terça-feira no TVA Esportes, você vai conferir os times gaúchos aplicam goleadas na Liga Nacional de Futsal e buscam as primeiras posições na tabela de classificação. Aqui no estúdio, uma entrevista com Adriano Tigre, uma fera no Itai, mas hoje ele vem falar de um título de um esporte diferente, que é o Masu Wrestling. Tem ainda o perfil de um jovem talento do judô aqui do estado, tem tênis e futebol. TVA Esportes está no ar. Muito bem, final de semana de goleadas nos jogos das equipes gaúchas pela quinta rodada da Liga Nacional de Futsal. Vamos conferir. Na sexta-feira, a Aço Eva foi a São Bernardo do Campo em São Paulo e atropelou o Taubaté. 6 a 1 gols de Romarinho, 3 de Valdim e 2 de Guilherme. Sétimo colocado com 9 pontos, a Associação Venâncio Aires tem novo compromisso amanhã, 7 e meia da noite, em casa contra os paranaenses do Marreco. Sábado, no Paraná, a chuva de gols foi no jogo do Atlântico, que levou 4 a 1 do Campo Mourão e caiu para 13º lugar com 7 pontos. Guto, no segundo tempo, descontou para a representação de Erechim, que recebe o Joinville de Santa Catarina no próximo sábado, 3 da tarde. No domingo, foi a vez da ACBF empilhar bola na rede adversária. Jogando no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, o Carlos Barbosa aplicou 6 a 1 no Humuarama do Paraná. Gols de Eder Lima duas vezes, Pedro Rei, Richard e 2 de Fernando. Com 10 pontos na tabela, o novo vice-líder da competição volta às quadras na próxima terça, dia 10, para pegar o vice-lanterna Tubarão. Bom, agora aqui no TVA Esportes, a gente está recebendo o Adriano Tigre, que é referência no Brasil e no mundo quando se fala de Muay Thai. Mas o Adriano hoje vem falar de um outro esporte, que é o Mass Wrestling. Bom dia, Adriano. Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. E antes da gente falar um pouco justamente da tua participação deste evento que aconteceu, dessa competição que aconteceu em São Paulo, eu quero que tu explique melhor para a gente o que é essa competição, essa modalidade Mass Wrestling para a gente. Bom dia, satisfação em estar aqui na TVA Esportes. Então, ela é uma modalidade russa, onde envolve dois atletas, um tablado e dois atletas e um bastão de madeira. Onde um atleta pega um pouquinho mais aberto na posição pronada e na outra supinada. E aí vai ter o mediador ali, o juiz. Ele vai conduzir o bastão até o centro desse tablado. E aí ele vai dar o ok. Ele fica ali até ajustando a chegar ao centro, onde vai ser dado o start ali da competição. Isso, do tablado ali. E aí quando ele solta, aí vai o fight. Aí tem muita atração, usa bastante as pernas ali, bastante as costas. E para nós é um esporte que está chegando há pouco tempo. É bem moderno para nós no Brasil, mas é um esporte que já existe, surgiu lá no século XVIII, na Rússia. Então é uma modalidade apaixonante, pessoal, porque é uma modalidade de força e ela tem as regras da competição e de luta. E eu sou um cara que fui convidado, lançaram esse desafio, treinei firme, treinei duro. Pois é, como é que foi o convite para participar deste evento que aconteceu em São Paulo? É o evento Arnold. O Arnold Classic. Isso, Arnold Classic. Fala um pouquinho mais sobre como é que aconteceu esse evento, o que foi esse evento, como é que tu participaste deste evento, como é que foi o teu convite para participar? Então, algumas pessoas aqui em Porto Alegre começaram a praticar essa modalidade. Essa modalidade chega para nós através de Caxias do Sul, onde lá em Caxias do Sul o responsável por essa modalidade e é o Vilmar Oliveira, que ele já está há bastante tempo nesse cenário dessas modalidades de força, que é o power bíceps e o power lift. Então, recebi esse desafio, o pessoal me convidou na academia, viu eu treinando lá, fazendo meu treino de costas e aí acabaram me convidando. Perguntaram o meu peso e tal, daí fiz um testezinho e tal com esse pessoal e eles falaram, cara, tu é um cara que tem grandes chances aí, tu é um camarada que é bem forte de costas aí, de tronco, então, a gente vai te lançar esse desafio, o que tu acha? Tem três meses para treinar para essa competição. E, poxa, foi uma grande honra, assim, ainda mais participar de uma competição desse grande porte, né, que é a nível internacional, América Latina, que é o Arnold Classic, né, o evento que todo mundo conhece aí, toda pessoa do meio da área do esporte, o sonho é um dia ir nem que seja só para participar do evento, né, enfim, para conhecer, para estar nessa feira, né. Então, aceitei já, topei de cara esse desafio, treinei três meses incansavelmente, né, o treino ele é bem específico, né, a gente treina bastante grande dorso aí, bastante a região lombar ali, pernas, e chegando lá, deu tudo certo aí, né. Sem dúvida. Então, para nós aqui, Porto Alegrenses, é uma modalidade moderna, quase ninguém conhece ainda, mas agora, a partir dessa competição aí, nós vamos começar a treinar mais pessoas para estar levando, né, tem a previsão agora para o Campeonato Mundial na Sérvia, né, em agosto, então, provavelmente, eu estarei indo, né, compondo essa delegação e de outros eventos aí também, a gente vai tentar participar e tentar levar mais atletas também aqui da Porto Alegre. Pois é, e para realizar justamente a ida, é necessário apadores também, é questão de mudanças de treinos, né, no caso, tu vem do, tu é originário do Muay Thai, também tem mudanças no teu treinamento, na tua rotina, né. É, o que acontece, já é um grande diferencial, né, para quem vem do Muay Thai, né, ou vem de uma outra modalidade de luta, né, pelo fato da resistência, da resistência que a gente tem, que é um grande diferencial para quem pratica modalidade de luta. Então, é só direcionar, né, mais para o trabalho de força, que daí esse trabalho vai ser executado dentro de uma academia, né, onde a gente vai estar fazendo bastante trabalhos específicos para o grande dorsal ali, né, pernas e abdominais. Muito bem, e para esses eventos, tu vai por conta própria ou vai por através de apoiadores? De que maneira que tu participará do evento lá na Sérvia? Então, né, provavelmente a gente vai ter que buscar os nossos próprios recursos aí, né, eu como já estou há bastante tempo no mercado, eu tenho os meus apoiadores, então, provavelmente eles vão estar juntos nessa próxima batalha aí. Então, esse reencontro com uma outra modalidade, né, depois de muitos anos aí de treino e dedicação a esse esporte de luta que é o Muay Thai, que é uma modalidade tailandesa. Então, hoje estou me reencontrando numa nova modalidade, né, aos 41 anos. Pô, maravilha, sempre é importante a gente buscar. inovações, né. Adriano Tigre, campeão aí do Mas Wrestling, trazendo esse esporte aqui para o Brasil, né, difundindo aqui no Rio do Sul, em Porto Alegre. Agradecer a tua gentileza com a gente aqui por ter subido o Morro e conversar um pouquinho justamente sobre essa modalidade nova, tá bom? Gostaria de deixar os meus agradecimentos à TVE, aos meus apoiadores, ao pessoal da Academia Top One lá, o Eduardo, que está sempre junto, está sempre nos apoiando aí, a loja de suplemento, a ISO One, né, vou deixar um abraço para a Lu lá, que foi muito importante nessa minha preparação física aí, a nutricionista também, a ideia, o pessoal do Trio Arts, o pessoal lá de Bento Gonçalves, lá da Vila Galdera, né, o Jack, que é um dos apoiadores aí também. Muito bem. E muito obrigado. Show de bola, obrigado. Obrigado, Adriano, sucesso, tá bom? A gente vai continuar apoiando aí também e acompanhando. Valeu, obrigadão. Obrigado, bom dia. Bom, e Vitor Fagundes tem 17 anos, conquistou o Pan-Americano no Peru e começa a conquistar seu espaço na seleção brasileira. A repórter Simone Feltz conversou com o atleta no intervalo dos treinos no Grêmio Náutico União. O sorriso é discreto, mas os olhos brilhantes do guri marcam o tamanho do feito. O Vitor tem só 17 anos e é considerado uma das promessas do judô do país. A conquista na estreia internacional foi dupla. Saiu com a medalha de ouro na categoria sub-18, 90 quilos e com o bronze na sub-21, 100 quilos, no Pan-Americano de Lima, no Peru, agora em abril. As vitórias só aumentaram a vontade por mais títulos. Eu cheguei uma quarta, meio-dia e eu já vim treinar já de noite, de tarde, porque, nossa, me deu mais vontade de vir treinar para conseguir mais medalhas, mais fora do país. E olha que dá para dizer que o judô chegou meio sem querer, antes de virar meta de vida para o Vitor, que é de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Eu tinha depressão e a minha psicóloga mandou eu procurar algum esporte. A única coisa que tinha perto ali da minha casa era o judô. Eu fui lá perguntar um dia quanto que estava para fazer e estava até que baratinho, estava acho que 20 e poucos reais, que era um lugarzinho pequeno ali, comecei a fazer. Aí, depois daquilo ali eu não parei mais. Há quatro anos ele é atleta do Grêmio Náutico União de Porto Alegre e a meta agora é chegar ao Mundial, nas duas categorias. Para isso, o trabalho é com o corpo e com a mente. Nós trabalha minha mente, minha cabeça, assim, para ficar forte, nunca desfocar. Eu aprendi muito já com a derrota, para conseguir chegar onde eu estou chegando hoje em dia. O que o judô hoje representa na tua vida? Tudo, tudo. Eu não sei dizer. Dizer tudo, tudo. Eu não largo o judô nunca mais agora. Faz parte da minha vida e vai ficar para sempre. Hora do tênis aqui no TVA Esportes. Apesar da derrota na final de duplas em Munique, o gaúcho Rafael Matos está vivendo a melhor fase da carreira. É o terceiro melhor duplista do país e subiu para a posição 54 no ranking mundial de duplas. No depoimento que a gente vai ver agora, o tenista fala sobre a decisão do último domingo e também comemora o bom momento. Estou bem feliz com essa minha última semana no ATP 250 de Munique. Acabei chegando na final com o Davi Vega. Foi uma semana bem legal. O torneio era bem grande, assim, a estrutura, uma atmosfera bem legal. Bastante gente indo todos os dias ver os jogos, então dá uma motivação extra para jogar. Acabou escapando ali nos detalhes. Jogo bem duro, apertado. A gente estava melhor no início. Ganhou o primeiro 7-6-4 e tivemos 1-0, 15-40 para quebrar eles no segundo. Eles deram volta nesse game e acabaram ganhando três noeds seguidos. Foi chave nesse início do segundo. E, bom, nos momentos importantes eles jogaram melhor e acabaram ganhando esses noeds e o super. Mas, independente, feliz igual com a semana. Todos os jogos a gente conseguiu jogar um nível bem bom. Então, é seguindo esse caminho agora. Estou... Nesse último mês joguei com o Davi e agora a gente vai jogar os próximos torneios juntos também. Acabou encaixando nossa dupla. A primeira vez que a gente tinha jogado junto foi há um mês atrás. Então, bem, estamos... Estamos nos sentindo bem e vamos continuar juntos por enquanto. Essa semana a gente joga já o Challenger de Jackson-Provence, 100, aqui perto de Marseille. Semana que vem um 125 em Bordeaux, depois um 250 em Lyon e Roland Garros. Então, aproveitar para treinar bastante e jogar solto mesmo nesses próximos dois torneios para ter como objetivo maior chegar bem ali para o ATP de Lyon e para Roland Garros. Muito bem. No futebol, Série C e D do Brasileirão, confrontos entre as equipes gaúchas. E o fim de semana foi marcado por igualdade no marcador também nos confrontos das equipes gaúchas que disputam a Série C. No sábado, o Ipiranga ficou no 1x1 com o Paissandu em Belém do Pará, placar idêntico ao duelo São José e Brasil de Pelotas, domingo em Porto Alegre. Adversário do Ferroviário, sábado, 3 da tarde, no Ceará, o Zequinha tem os mesmos cinco pontos da equipe de Erechim, que recebe o também cearense Floresta, às 11 da manhã de domingo. Antes, a partir das sete da noite de sábado, o Chavante tem compromisso com o Clube do Remo, no Bento Freitas. O time da casa só deixa a zona de rebaixamento com uma vitória. Já no Campeonato Brasileiro da Série D, o Caxias venceu o clássico gaúcho em casa contra o Aimoré por 4x2 e assumiu a vice-liderança do Grupo 8, com os mesmos seis pontos da equipe de São Leopoldo em terceiro lugar. No próximo sábado, tem mais duelo às três da tarde. O time Grenat visita o São Luís em mais um clássico, enquanto o Aimoré recebe o Cascavel no Cristo Rei. Os paranaenses vêm de um 2x1 sobre a representação de Ijuí e ocupam a ponta da tabela com sete pontos. TV Esportes de hoje está chegando ao seu final. A gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho